Oi meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Hoje eu preparei uma super dica pra vocês, tá? Eu já tinha feito esse vídeo aqui, porém deu um probleminha, ele apagou, tá? Não consegui carregar e como eu tava ausente, eu não gravei antes, mas estou aqui agora pra gravar ele com vocês, tá? E pra vocês fazerem dele. Então, vamos lá! Vambora aprender a fazer essa coisa linda, maravilhosa e surtante! Nós vamos aos materiais necessários. Lembrando que esse laço aqui, gente, tá? Ele não é um laço muito grande, ele vai numa medida média, tá? Ele fica sem as pontas, tá? Não vou contar com as pontas, não. Na medida de aproximadamente 10,5 cm, tá? 10 cm, ele é feito no gabarito de 12, gente! Então, ó, é um laço medida média, tá? Então, vamos lá! Pra fazer esse modelo, tá? Eu vou... Já deixei a base pronta, tá? Usei o gabarito de 12 cm, tá? Você pode também fazer outro modelo de base que você escolher, porque a base, ela é opcional, tá? Aqui eu botei três pontas, tá vendo? Trabalhei com a cor branca da Sandy, a jeans e essa daqui que é a rosa 236, se eu não me engano. Vou conferir. Aqui, serão dois laços, né? Na realidade, um detalhe de um laço dentro de outro. Esse aqui é o lacinho da lateral. Então, ó, fita número 2 pra fazer o lacinho da lateral na medida de 20 cm, tá? Então, ó, dois pedaços de 20 cm aqui. Aqui, pra fazer o laço de fora, tá? Serão quatro pedaços. Você pode usar também dois, tá? Não precisa usar os quatro. Eu vou estar usando os quatro. A branca e a jeans. Na fita número 9, a medida de 31 cm, tá, gente? Ó, 31. Eu já deixei o meio marcado pra adiantar com o alfinete, tá vendo? E as pontas já estão seladas. Então, ó, esse aqui é pro laço Amora, tá aqui. E para esse laço aqui, tá? Esse detalhe aqui, ó, nós vamos usar 30 cm da fita número 9, também. Sendo que aqui, tá vendo? Eu fiz uma marcação nos 5,5 cm. Então, ó, você vai pegar as duas fitas de 30 cm, você vai fazer essa marcação aqui, tá? Feito essa marcação, gente, o que nós vamos fazer? Você vai fazer assim, ó, vai pegar a agulha e vai fazer um lacinho, tá? Gravatinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fazer esse detalhe aqui nas duas partes, tá? Ó, fui e voltei e vou fazer aqui o acabamento com a fita número 2, tá? Olha lá, ó. Fiz nesse e vou fazer no outro. Ó, prontinho. Deixei as duas marcações certinhas, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento com a fita número 2, por quê? Porque nós vamos fazer essa marcação aqui, ó, tá? Você vai esticar e você vai pegar o alfinete agora e você vai marcar o meio, tá? A cola quente tá esquentando pra eu fazer esse acabamento. Eu só fui adiantando esse detalhe, ó. Ok? Vamos fazer essa marcação aqui e prontinho, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui eu também vou usar, gente, aquelas flores, tá? De tecido, tá vendo? E o aplique que eu já deixei pronto aqui com um pedacinho de feltro atrás. Peguei uma pérola número 5 pra poder colocar no meio e lá vamos-se nós. Vamos começar montando o Amor invertido. Então, ó, com o alfinete pra baixo, tá? A fita de dentro virada pra mim, eu sempre vou seguir na mesma ordem, tá? Essa parte aqui por cima. Olha lá. Vou fazer isso aqui, ó. Vou unir. Aí eu boto um alfinete aqui pra segurar. Mas, Lili, por que aqui? Porque não deixa a fita andar, tá? Vou deixar ela aqui a união 6 centímetros, tá? Vou fazer uma dobra aqui pra achar o meio. Olha lá, ó. Tá vendo? Prontinho, olha lá. O meio. Agora, esse alfinete aqui, que ele sempre tem que tá nessa posição pra dar certo. Eu vou trazer ele aqui, tá? Olha lá. Feito isso, eu seguro a fita dessa forma e puxo pra cima. Ó. Centralizando. E vou colocar o alfinete aqui. Mas, Lili, eu tenho uma impressão que um lado tá maior do que o outro. Não, meu amor, não tá, não. É a parte de cima mesmo que fica mais alta, tá vendo, ó, da fita? Mas, ele tá certinho. Todo certinho. E quando você fizer que você armar, ele vai entrar na junção. O mesmo eu vou fazer aqui, desse outro lado aqui. Com as duas partes certinhas, aqui, ó. Eu vou deixar aqui de lado, porque nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Então, ó. Cola quente. Gente, só embaixo, tá? Pra não ficar aparecendo em cima, assim, colado. Você vai segurar, aí você vai dar a volta aqui, ó. Novamente, colando por baixo, tá? Ó. Aí, você pega aqui, ó. Deixa eu tirar esse excesso. Tá? Eu não aperto muito. Se vocês perceberam, eu deixo meio frouxinho aqui, ó. Pra ficar bonitinho, tá? E o mesmo eu vou fazer com esse aqui. As duas partes montadas, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Essa parte aqui que nós vamos usar. Então, eu vou colocar ele nessa posição. Por quê? Aliás, peraí. Ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Ó. Porque eu quero a parte, essa parte aqui, pela parte de cima. Tá vendo, ó. Eu coloco nessa posição aqui. Essa parte virada pra cima. Então, vamos lá. Vou pegar um bico de pato pra me dar apoio. E vou colocar o bico de pato, os dois. Aqui, ó. O bico de pato. Eu vou colocar ele nessa posição aqui, ó. Ponta com ponta. Tá vendo? Olha lá. Aí, eu vou virar. Essa parte aqui, ó. Que não está. Ela sempre vai entrar por baixo. Então, ela vai ser a primeira, tá? Olha lá. Puxei. Tá? Vou trazer essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Cruzando. Olha lá. Vou botar pontinha com pontinha ali, ó. Ok, ó. Aí, você coloca bem arrumadinho aqui, certinho. Tá vendo? Agora, nós vamos puxar esse outro lado aqui. Que é o de cima. Olha lá. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Ponta com ponta. Tá vendo? Ponta com ponta. E ok, ali. Ficando dessa forma aqui. Olha que lindo. Tá? Aqui, vai ter uma sobra, gente. Tá? Essa pontinha aqui de um centímetro. Tá vendo? Depois, você vai tirar na hora de costurar. O mesmo, eu vou fazer desse lado aqui. Eu vou colocar na mesma posição. Tá? Ó. Alfinete com alfinete. E vou montar. Agora, ó. Eu tenho as duas partes certinhas, tá? Tá vendo? E elas... Vamos entrar aqui, ó. É sempre... Eu começo pela parte. Então, vou segurar aqui, tá? Vou colocar bem pra vocês. Aqui, ó. Eu vou pegar o primeiro ponto. Eu vou pegar sozinho aqui. Só a fita jeans e a branca, tá? Ali, ó. Aí, faço um. No segundo, eu já... Ó. Vou fazer um, tá? No segundo, eu já puxo a fita rosa ali. Ficando dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Olha lá. O ponto ficou isso aqui. Um, dois. Tá? Olha lá. Ele vai puxar. Agora, eu já venho pra essa parte aqui. Três. Olha lá. Agora, ó. Quatro. Quatro. Tá? Aí, eu pego aqui. Cinco. Cinco. Né? Aí, vai. Seis. Bora. Sete. Sete. Aqui. Oito. Nove. Gente, esse daqui tem que pegar aqui com rosa, tá? E agora aqui é sozinho, tá bom? Olha lá, ó. Agora, vamos tirar os alfinetes, que não pode esquecer disso de jeito nenhum. Ó. Vou tirar esse excesso da ponta aqui, tá? Ali. Vamos selar essa parte aqui que eu cortei. E agora, nós vamos fechar, tá? Puxando e arrumando. Vamos lá, ó. Puxei bem. E vou voltar com a agulha por dentro. Ali. Vambora. Voltando novamente aqui, ó. Fica com bastante fita, tá? Mas é só você pegar um alicate pra poder estar puxando. E ele já sai armadinho, certinho. Aqui, ó. Eu vou pegar e dar um nozinho, gente, tá? Só pra poder dar uma segurada legal. E, ó. Olha que lindo que ele já fica. Não precisa nem arrumar, porque ele já vem todo arrumadinho. O mesmo nós vamos fazer com a outra parte agora, tá? Então, vamos lá, ó. Prontinho. Prontinho. Perfeito. E agora, nós vamos fazer... A junção aqui, ó. Com a cola quente, ó. E olha como ele encaixou direitinho, gente, tá? Agora, deixa eu segurar um pouco. Pra que a consistência voltar, né? Vai secando. Deixa aqui. Que nós vamos fazer o lacinho da lateral, tá? Não tem dificuldade. É super fácil de fazer, ó, você vai pegar aquele pedaço da fita número 2, você vai dobrar o meio e vai fazer uma marcação aqui, ó, pode ser com a unha mesmo, tá? Aí aqui, você vai fazer o quê, ó? Você vai fazer um X, tá? Tá vendo? Pra ficar no mesmo tamanho e vai trazer aqui, ó lá. Tá vendo? Ó, aí você faz essa medida. Bateu direitinho? Aí, vamos virar. Vou dar uma gotinha aqui, ó, de cola quente, uma aqui e já está prontinho o lacinho da lateral, tá? Enquanto ele seca, nós vamos agora pra florzinha, tá? Então, eu vou pegar aqui aquela pérola 5, vou colocar aqui, ó, um pouco de cola quente, vamos colocar aqui no meio a pérola e eu vou embrulhar ela ali, ó. Fazer isso aqui, ó, né, gente? Olha lá. Prontinho, mesmo vou fazer com a outra, são duas florzinhas que eu vou usar nas laterais, olha lá, é a florzinha 3D, tá ali, ó. Vou dar uma embrulhada aqui, ó. Prontinho, agora eu vou pegar a outra parte aqui, passar cola quente e, ó, isso aqui é pra quem ainda não sabe, tá, gente? Vamos embora. Aí, você vai apertando, tá vendo? Agora eu já venho pra outra fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui, dou uma rodadinha e fecho a florzinha. Olha lá. Bora. Agora eu já vou fazer o mesmo aqui, ó. Cola quente. Vou dar uma rodadinha aqui, ó. Pra espalhar bem a cola. E prontinho. Tá? E tem que tirar esse fiapo, né? Esse fiapo de cola quente. Então, vamos lá, ó. Cola quente. E ok. Valeu. Prontinho. Agora vamos à montagem do laço, ó. A base, tá? Vou passar cola quente. Vou colocar um laço centralizando aqui na costura, tá? Ok. Arrumar o laço. Bora. Agora nós vamos pegar a fita número 2, pra fazer o acabamento. Isso aqui vem sempre por último, tá? Então, ó. Fita número 2. Agora aqui, cola quente. Essa parte aqui tem que prestar bem atenção na hora de virar, pra não virar a fita, tá? Ó lá. Pra fita ficar na posição correta, ó. Aqui também, cola quente. E vamos embora. Aqui, ó. Vamos lá. Agora, vou abrir aqui, passar cola quente. Aplicar o bico de pato. Sempre que for segurar aí nessa posição aqui, tá? E vamos dar mais uma volta, pra poder finalizar o acabamento, ali, ó. Agora, aqui, eu vou cortar. O selar. Passar cola quente. E vamos finalizar. Ó lá. Prontinho. Aí, eu venho arrumando o laço, gente, tá? Aqui, deixa eu selar as pontas. Agora, aqui, nós vamos colocar, tá? O lacinho da lateral. Eu passo cola nessa posição aqui, aqui e aqui, tá? Em três lugares. E faço isso aqui, ó. Aqui, ó. Encaixo ele dessa forma aqui. Aí, aqui no meio, eu vou botar um pouquinho de cola. E vou colocar a flor, ali, tá? Com a cola quente. Vou virar. Ó lá. O outro lado. E vou fazer a mesma coisa, tá? Ali, ó. Cola quente. Aqui, aqui e aqui. Vou segurar. Ali. Prontinho. Ó lá. Ele encaixa aqui direitinho. Aí, agora, aqui, eu boto um pouquinho de cola quente. E a florzinha. Tá vendo? Pronto. Agora, cadê a fita branca? Nós vamos colocar os detalhes aqui, ó. Eu coloco com a cola T6000. Mas, Lili, que pedrinhas são essas, gente? Essas pedrinhas são baratinhas naquelas lojas de manicure, tá? Você encontra. Eu encontrei. Tá? Apesar de que essa daqui foi a Carla que me deu. Ela que achou esse estojinho aqui. E eu fiquei apaixonada. Ó, botei três gotinhas, tá? Nas pontas, tá vendo? Agora, eu vou escolher aqui as cores. Eu vou trabalhar com rosa, com amarelo. Então, vamos lá. Com amarelo. Ali, ó. Deixa eu botar aqui, ó. O amarelo. Peraí. Aqui, ó. O amarelo. Vou pegar aqui. Amarelo. Ó. Agora, eu vou virar aqui. Vou pegar rosa. Vamos lá, ó. Rosa. Nossa, lindo esse rosa aqui, ó. Rosa. E rosa aqui, ó. Olha que lindo. Agora, eu vou botar o branco, né? O transparente. Aqui, ó. O branco. Nossa. Veio mais do que três aqui. Vamos lá, ó. Ok. Agora. Agora, eu acho que eu vou bem colocar um detalhezinho aqui, gente. Vamos lá, ó. Uma. Duas. Vou colocar dois pontinhos aqui. Um rosinho. Vamos lá, ó. E o outro amarelinho. Só pra dar um charme. E vou colar o aplique. Então, vamos lá, ó. Então, o aplique vai ser nessa posição aqui. Então, peraí. Cola quente. Porque ele já está com o feltro de adaptação aqui atrás, ó. E... Prontinho. Olha que... Gente, olha isso aqui, gente. Olha que lindo. Oh, meu Deus. Está aqui, ó. Mais uma dica. Espero que vocês tenham gostado. Tá, gente? Que vocês façam bastante. E que vocês vendam muito, mas muito mesmo. E a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje, tá? Se reinvente, tá? Resista. Persista. Acredita. Só não desista, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E me diz aí se vocês gostaram. Olha. Olha que coisa mais linda, gente. Adorei essa mistura de cores aqui. E essa daqui também. Eu coloquei um pra cada lado, viu? Ó, tá aqui. Feito com muito carinho pra vocês, tá?